MÚSICA Pessoal, passando para deixar um alô para vocês aí Não esquecer de deixar aquele like caprichado para mim no vídeo Curtir, compartilhar e comentar, meu povo Assiste também os comerciais para me ajudar e dar uma moral no canal Certinho, pessoal? Bora para o vídeo Pessoal, iniciando mais um vídeo aqui Vamos saindo aqui do posto reforço Poções O abastecimento mudou Não é aqui Agora é no Rede HG Lá de Planalto 20 km para frente Então vamos lá Bora que bora Vamos lá Vamos deixando aí o reforço Vamos lá para o posto Rede HG Lá em Planalto A 20 km para frente 14 horas 30 minutos Hoje é dia 14 de junho de 2024 Esqueci de desligar aqui as definições Bora que bora Para o posto Planalto 17 km, Vitória da Conquista 62, Cândido Salles 152 km Cândido Salles 152 km, Vitória da Conquista 62, Cândido Salles 152 km Cândido Salles 152 km, Vitória da Conquista 62, Cândido Salles 152 km Cândido Salles 152 km, Vitória da Conquista 62, Cândido Salles 152 km E de baú seco não dá muita bola pra gente não Eles passam nem ver a gente Não sei pra que isso Não são todos, tá gente? Não são todos, mas alguns são KL 772 pessoal, estamos chegando Falta 3 quilômetros É depois do pedágio ali, depois ou antes do pedágio Ali atrás eu vi uma praga marcando 5 quilômetros Depois eu vi uma outra marcando 3 Rede HG Acho que aqui ele tem de muito pedágio Tem outro lá na frente que é a rede HG também Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOAL BORA LÁ ENTÃO VAMOS DAR CONTINUIDADE VAMOS LÁ PARA O POSTO SÃO MARCOS REI DE HG DE VITÓRIA DA CONQUISTA VAMOS PERNOITAR POR LÁ PESSO PERNOITAR POR LÁ PORQUE LÁ EU JÁ CONHEÇO O LUGAR JÁ CONHEÇO O PESSO LÁ ENTÃO FIQUE MAIS TRANQUILO LÁ TEM UMA RURAL O VELHO AQUI PESSOAL O CARA TÁ VENDENDO NELA NÃO SEI NEM QUANTO QUE É MAS TÁ VENDENDO O MOTOR TÁ LÁ DENTO O CAMBIO TÁ LÁ DENTO MAS TÁ TUDO DESMONTADO NÃO TEM BANCO TEM NADA QUEM COMPRAR VAI TEM QUE MONTAR LÁ TODINHA É UMA RURAL DAS ANTIGAS BORA QUE BORA TÁ VENDO AQUI PESSO TÁ VENDO AQUI PESSO NÃO COMPENSA NÃO DÁ EU VOU PARAR NO DENTAMENTE EITA QUE EU ESQUECI DE DESLIGAR O SAPO NÃO VAMOS DORMIR ALI NO SÃO MARCOS NEM QUE É MELHOR PLANALTO E RETORNO A UM KILÓMETRO NÃO VAMOS DORMIR ALI NO SÃO MARCOS A GENTE GOSTA POR LÁ PERNOITA POR LÁ E TUDE BÃO PERÍMETRO URBANO DE PLANALTO NÃO VAMOS DORMIR NÃO VAMOS DORMIR TEN NÃO VAMOS DORMIR Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estão reformando o postão aqui, pessoal. Vai funcionar muito em breve o postão aqui. O restaurante parece que já está funcionando. 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 Vitória da Conquista 42, Belo Campo 109, Cândido Salles 132 quilômetros. O restaurante parece que já está funcionando. Vitória da Conquista 39, Cândido Salles 129, em Cruzilhada 176, aqui ó, posto Frei Damião, São Gonçalo. 15 horas e 53 minutinhos, meu povo, 15 e 53. É, não vai dar pra chegar lá onde eu queria hoje, então não tem que ficar um bocadinho mais pra trás, né, não vai ficar um bocadinho mais pra trás, tá bom, tá bom também, show de bola, perímetro urbano de Caldeirão, estamos no perímetro urbano de Caldeirão, mas não é o Caldeirão do, né, não vou falar o nome, pra não dar audiência. Ahem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.